Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ensinar como dobrar as roupas para vocês. Então, bora lá para o vídeo, galera. Não é, Matheus? Isso, primeiro passo. Primeiro passo, vocês pegam isso aqui, vai assim. Enfim, ajeita um pouquinho para aí. Sim, organiza. Você é um profissional, né, mãe? Estica tudo aqui. Esticando, assim, né? Assim? Sim. Tá, e agora? Agora a gente coloca as mangas aqui, aqui. As mangas estão parecendo um nome de fruta, né? Eu acho que está meio embarada aqui, irmão. É só ajeitar, filha. Colocar um pouco mais para cima. Isso, assim, ó. Tá. E depois? A gente coloca aqui. Quando é camisa de adulto, só precisa dobrar uma vez, não é isso? Sim. Isso é camisa de adulto? Sim. Essa é de Matheus. Assim. Matheus. Mostra, conhece meu pai, galera, que nunca viu. O Matheusinho. Sim, vai. Para ele, eu tenho que chamar de pai, né? Agora, vamos continuar. Sim. Agora a gente pega aqui, faz assim e dobra. Pronto. Pronto. Agora, ó. Só guardar. Guardar. Para a sopa de pai. Vamos lá, guardar. Vamos lá. Me segue, mãe. Acho que você não alcança o lugar. Olha. É como é isso, né? A gente coloca aqui ou aqui? Na verdade, é aqui. Só que você não vai alcançar, né? Então, eu vou guardar para ele dessa vez, porque ele não alcança. Aqui, ó. Prontinho. Mãe, dá para virar a câmera? Aqui. Estava mostrando. Tá, mas para o Matheus mostrar você, mãe. Oi, mãe. Oi, bebê. Diga que dia que Maria Antonieta chega. Ela chega no dia vinte e nove. Vinte e oito. Quinta-feira. Ah, tá. Vinte e oito. É, eu tive que antecipar. Só falta mais três dias. Pronto. Agora se despede do pessoal do canal. Ah, tchau. Se despedir. Acabar o vídeo. Não, não. Eu quero fazer mais coisas. Ah, tu quer dobrar mais vídeo? Aham. Ou tu quer dobrar mais roupa? Sim. Vamos lá. Agora eu vou ensinar para vocês, galera, como dobrar uma calça. Deixa eu pegar uma calça aqui. Segura aí o celular. Tá. Uma calça grande. Então, gente, a minha mãe vai pegar uma calça gigante. Olha só o que ela está pegando, gente. É difícil, hein? Olha só o futebol. Tá. Pronto. Uma calça gigante. Segura a tela, mãe. A gente pega daqui até aqui. Isso. Agora faz aqui. É um pouco difícil. Peraí. Aqui. Deixa eu botar mais para cá, para a ponta da cama. E chica mais um pouquinho. Uhum. Para ajeitar, galera, lembre-se de agitar. Ajeitar um pouco. Amassado, né? Aqui assim. Eu estou torto. Vai, faz. Uma calça de adulto só pode fazer uma? Não, duas. Três. Espera aí. Uma. Duas. Duas. Acho que duas. Acho que é duas. Vá. Vamos fazer o teste. Agora a gente vai até aqui no meio. Isso. No meio. Isso, filho. Aí mesmo. E a gente pega aqui. Faz assim. Isso. Bate aqui. Tá. Agora vou ensinar a vocês como fazer com um short. Deixa eu pegar um short. No total foi uma... Quê? Você dobrou uma até agora. Essa daqui é a segunda. É a calça. O quê, pai? O quê? Que você é linda. Eu te amo. Ele me ama, galera. Você ama seus pais e sua mãe? Se você ama, deixa aqui nos comentários. Se você ama, deixa aqui nos comentários. Vou pegar um short lá pra você dobrar. Ok. Segura isso. Olha lá. Isso para minha mãe, galera. E aí, galera, do canal de meu filho. Beijo. Eu amo meu filho muito. Para aí, mãe. Te amo, filho. Vai lá gravar. Pronto, mãe. Segura. Sim. Melhor você ir pra ponta da cama. Melhor você ir pra ponta da cama, não? É. Pum. A gente pega aqui, faz assim. Dessa vez a gente faz diferente. Porque é um short de criança, não é isso? Aham. Então, assim e assim. Peraí. Deixa eu mais um pouquinho atrás aqui e aqui. Assim? Não. Não? Não. Como é que faz, então, mãe? É um short normal, de criança. Sim. Se você está aqui, né? Desse jeito, você vai dobrar uma vez. Porque ele é pequeno. Ah, entendi. Eu vou fazer, Fabinho? Se fosse uma calça, aí você faria, ó. Entendi. Descumar um short. Assim que faz uma calça, entendeu, galera? Assim. Assim. Se faz. Prontinho. E aí? Nossa! Terminamos, galera. Se você gostou, deixe like, se inscreve no canal. E vou!